Duas, duas linhas maravilhosas, aí uma eu faço faculdade disso, a outra eu faço faculdade daquilo, aí um lá, o maquiador de Anitta tá cagando, eu falei caralho, aí eu falei, meu, vou ficar aqui de costa, aí fui, fiquei de costa em bat... O que foi então? A CIDADE NO BRASIL A BIXA NÃO PARA DE PEIDAR, QUE INFERNO Estamos no horário da Califórnia, é isso que importa Eu amo a sua companhia, Reni, mas você não para de peidar, eu não vou querer você dormindo comigo Ah, é amendoim, né, porra? Amendoim faz essas coisas É, o que é que tá acontecendo? Por que você tá peidando? Porque eu ainda não fui no banheiro, aí eu vou tentar ir no banheiro e depois eu volto pra cá e eu durmo com você, amiga, tá? Eu tô falando bem, né? Foto shop center, todo mundo perto, quer tá melhorar, não tô entendendo, pois a calça legue, a barriga tá escondendo, vai, vem, barriga, vaga de magrela E os homens tá em cima dela pra comprar Veia pra caralho de achar top da favela E os meus fãs são baile de favela Tô no aeroporto esperando ela Tamo indo pro Acre fazer chupra essa c*** O Acre é quente e eu já tô fervendo O Rio é quente e eu tô derretendo Quer me maquiar Tô entendendo Passo blush nela e a cara tá derretendo Vai, Rio, René, baile de favela Tem coisas bonitas aqui, eu brinquei Quanto custa isso? Acho que não serve pra você Bom, não perguntei se serve Eu perguntei pra você Vamos comigo, eu compro pra você, Júlia Vamos, Júlia maravilhosa Vamos no Chanel Vamos na Gucci Dá na cara deles É agora Dá na cara Olha eu chegando nas minhas dependências Boa tarde, queridos Olha pra mim Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Obrigado.